E aí? Ai! Eu vou isso. Que ótimo! Ninguém vai ver, gente. Caiu a areia e a terra no chão. Ninguém vai se perceber. Gente, estamos aqui em São Paulo. Eu e Carol Borba, que veio diretamente de Londrina. A gente veio pra um evento do YouTube. E aí resolvemos alugar um apartamento cheio de poeira e terra que você acabou de derrubar. Derrubar no chão, gente. Mentira, o Afê tá de boa, porque a gente tá com uma alergia sinistra. Então se tiver uma pulgação, não reclama, gente. É isso que acontece com vocês também. É isso que acontece. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Letícia Secato. Gente, deixa o like aqui no vídeo agora, por favor. Porque senão o YouTube não entrega. Aí depois é culpa minha. Mas não é, porque a pessoa não deixa o like. Ajuda, gente. Deixa o like sempre. Não esquece. Deixa a janta não esquecer. É, se inscreve. Faz tudo aquilo que eu sempre peço pra vocês e vocês não fazem. Mas eu continuo tentando. Carol, minha convidadíssima do dia. Musa fitness. Casada. É. Mas o quê? Professora. Professora de educação física. Conte demais. Eu sou o personal trainer. Como começou? Leia, eu sou o personal trainer. Sou formada pela Universidade Estadual de Londrina. Tá de Londrina, né? E aí eu tenho o canal do YouTube pra levar exercício, qualidade de vida, autoestima pra todo mundo que quiser. O canal é super democrático. São exercícios pra você fazer em casa, que não precisam de equipamentos. Pode ser pra homem e pra mulher. Pra homem e pra mulher. Pra quem tá gordinho, pra quem só quer ganhar massa magra, pra quem só quer perder barriga, pra quem tem pra tudo. Sucesso. Dá um milhão de inscritos. Ai, meu Deus. A gente vai chegar lá, né, gente? Ninguém solta a mão de ninguém e se inscreve, pelo amor de Deus. E quando você começou a sua primeira aula? Foi assim. Eu dava aula de ginástica numa academia. E aí dava aula, dava aula, dava aula. Dava muita aula. Estava um pouco cansada. Eu peguei e pensei. Por que não ter um canal e poder dar aula pra mais pessoas ainda? E aí foi que eu resolvi fazer o canal e deu super certo. Eu tô com o canal desde então. Adoro essas histórias inesperadas. É, doideira. É muito legal, gente. De verdade. E dão uma caralzinha que vocês vão amar. Já vou começar a assistir os seus vídeos hoje mesmo, tá? E nesse que eu quero ver, eu vou filmar. Vou fazer aqui, ó. Tem espaço no nosso AP. A gente podia fazer uma festa no AP, né? Deixa meu marido ouvir. Ai, meu Deus. Cancela. Cancela. Bom, como eu já tenho milhões de assuntos aqui com vocês, a gente já falou de tudo, de traição, de amor próprio, de amor de terceiro, de dinheiro, de criança, de animal, de tudo. Eu pensei, vou perguntar pra sociedade quais são os problemas de pessoas que se relacionam com outras pessoas no sentido físico da coisa de ser forte, ser magro, ser maromba, ser gordo. Qual é a situação que você já viveu ou que você vive pra Carol solucionar o seu problema? Que resposta, meu Deus. Então, gente, eu coloquei lá no meu Instagram, que é arroba letícia secato, coloquei o quadradinho de perguntas. Teve gente que também mandou direct, eu separei algumas coisinhas aqui pra gente conversar sobre. Tá bom? Tá preparada, Carol? Não tem medo, gente. Ó, é tudo coisa leve, tá? Imagino. Tranquilaço, vamos lá. Meu namorado, no começo do relacionamento, não tirava a camisa perto de ninguém, inclusive de mim. Quando íamos namorar, Hugo, né? Era sempre de luz apagada e ele se dizia muito gordo e que não se achava bonito. Aos poucos, sem forçar nada, eu falava pra ele que não precisava se sentir assim. E ele começou a se soltar mais. Hoje em dia, ele ainda fica meio assim de tirar a camisa, mas agora, se for necessário, ele tira e até dorme sem camisa. Na minha frente. E não tem vergonha nenhuma. Então, ele tem muita vergonha, na verdade, né? Não. Ele tem muita vergonha. Lê, é um problema seríssimo de autoestima. De autoconfiança. Talvez ela possa ajudá-lo, né? E eu penso assim, ele tem um problema com o corpo dele. Ele não consegue ficar sem camisa perto dela, namorada. Gente, você ter uma relação com o cara de cara... Já aconteceu isso com você? Não. Nem comigo, cara. Eu acharia muito estranho. Eu também. Então, aí eu acho que ele tem que dar um passo pra se cuidar, pra não se sentir mais assim. Só que aí que eu tava pensando, ah, ele vai pra uma academia pra tentar dar um jeito no corpo dele? Se ele tem vergonha de ficar sem camisa perto da namorada, você calcuma dele lá, puxar os perros na academia? Não vai. Então, tem que ir pegar, fazer em casa, faz as flexões, os abdominais, faz uma caminhada, começa com caminhada, vai pra uma corridinha, anda de bike. Procura uma terapia ao mesmo tempo, pra você se resolver ali também. Porque, cara, se você tá com vergonha perto da sua namorada, Jesus amado, não é como se tá muito certo? Não. E aí, também, a namorada, sabendo disso, né, vamos fazer os abdominais juntos, ah, né, sem pressionar, mas, ah, vamos fazer uma caminhada, vamos, né, incentivar. Ah, é muito difícil esse tipo de situação, porque como que você fala pra pessoa, né, olha, realmente você tá precisando. É porque às vezes ela não acha que ele tá precisando. Exatamente. Às vezes ela não acha, às vezes é alguma coisa da cabeça dele, ele acha que ele é gordinho, mas que bom, né, Carol, porque é melhor ele querer mudar por ele, do que ela querer mudar ele, sem ele querer querer mudar. É, exatamente. Exatamente. Então faz isso, amiga, chama esse boy aí pra assistir os vídeos de Carol. É. Já começa a fazer em casa. Começa a fazer em casa, vai fazer uma caminhada, alguma coisa assim, mas de uma forma sutil, pra que ele não se sinta. Ai, meu Deus do céu, ela tá caixando, tá vendo? Ela tá caixando por isso. É, ela tá caixando por isso. Aí é por recado. Ó, tinha um boy que andava muito de bike, praticava muito exercício. O sexo durava no mínimo três horas. Tem relação? Socorro, gente. Três horas por aí. No mínimo, é o que ela falou, né? No mínimo. Não, gente, não tem relação isso, tá? Na verdade, assim, tem uma relação que é, ele deve ter um condicionamento físico muito legal, uma resistência física muito legal, por isso que ele consegue. se ele não tivesse resistência, ele não conseguiria ficar lá, né? Três horas. No mínimo, três horas. Só que aí... Três horas eu não consigo parar de pensar. Amiga, você que mandou esse negócio, me manda um direct me contando o que é que você faz pra você aguentar e gostar três horas. É verdade. Não é muita coisa. Não, e daí também é uma questão, né? De conversar e falar, amor, né? Três horas é demais, eu acho. Três horas é demais, né? Ou assim, uma vez, dá uma pausa, descansa, corre uma coisinha, né? Com uma banana, que é bom. É. Vai acender o X. Depois volta. Ai, Deus. Ficava com um cara que quando estava quase lá, começava a passar a mão no próprio tanquinho. imagina, o cara tá chegando num negócio e fica... Ai, gente, não, também acho meio estranho, mas sim, né? Às vezes ele se acha muito gostoso, muito maravilhoso e não é tão legal, não sei. Mas a academia proporciona isso nas pessoas, essa sensação do excesso, às vezes, você acha? Ai, pra algumas pessoas, sim, né? O excesso. Até, né, aquela velha história, né, do cara que é muito bonito, que não é tão bom de cama, essa velha história, ela existe, né? Eu tenho certeza que você que tá me assistindo já criou expectativa em um homem bonito e quando chegou na hora H não foi em nada daqui. Olha lá, tem essa história, gente, muitas pessoas falam isso. Muito, 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 muito. Talvez o cara, ele se ache tão maravilhoso, ele, nossa, ele é tão gostoso e ele não precisa fazer tanta coisa pra me agradar. Ele não precisa se esponsar, ele só tá ali, ele acha que é a gente, você vai conhecer o que você paga. Ai, Deus do céu, eu acordo pra vida, eu prefiro muito mais. O cara que às vezes não é, não tem o shape dos sonhos, mas faz tudo pra me agradar. Tudo, 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 do que o cara que chega lá e fica assim, achando, passando a mão no tanquinho. Não, 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 não. Mesma coisa, você ficava com um boy que demorava muito pra chegar lá e ao mesmo tempo praticava muito exercício físico. Será que esse é o problema? Mesma coisa? Não, não, gente. Gente, vocês estão confundindo ejaculação retardada com exercício físico. Não, não é, o cara com certeza tem mais resistência que um cara sedentário, com certeza absoluta. Mas não é, não é assim, o exercício faz com que o cara... Duas, seis horas. Duas, seis horas do sexo. Não, gente, pelo amor de Deus. Não dá, o exercício não faz isso. O boy queria namorar se eu emagrecesse e treinasse todo dia comigo. Não, né? Você tem que treinar quando você tem vontade de treinar, você tem que... Cara, você colocou em posição no meio, aí perdeu todo o porquê. Ah, se você quiser, se você falasse assim, ó, tá faltando, eu quero muito ser fitness e tava faltando isso aqui pra eu ser fitness. Aí, beleza, você vai te fazer bem namorar o cara que vai, né, te dar esse estímulo, agora... Ah, eu só vou namorar se você... Não, então você fala, meu amor, então faz o seguinte, pode procurar outra, tá? Aí você vai ficar bem gostosa. Ah, nossa, isso é a melhor coisa, né? Fazer a melhor coisa da vida. Você fica bem gostosa, e você passa a jogar na vida, é um palhaço. A gente tá brava, hein? Nossa, tô até com medo. Já namorei um garoto que era tão sedentário, que na hora boa, ele não fazia nada, ficava deitado e eu fazia tudo. Terminei por isso. Ah lá, gente, isso aí é pior do que o que dura três horas. É verdade. Você pode ter certeza, não é, Lê? Isso é pior. Não é uma vez só que nunca mais me dá uma vez. É, mas então, gente, aí que tá. Isso aí tem relação. O cara é sedentário, ele não tem condicionamento físico nenhum, não tem resistência nenhuma. Porque tem um sedentário que eles têm, né, que ainda, né, novinho, né, agora vai ficando mais velho. A idade é um problema. A idade vem pesando, né, então. Então o cara que é sedentário, a probabilidade dele não ter uma boa performance na cama é alta? Não, não, não necessariamente, eu acho que não. Entendi. Né, mas eu acho que com certeza o cara que faz exercício, o cara que faz exercício é melhor que o cara que é sedentário, né? Gente, é exercício, né? Tem tudo a ver. Sexo é exercício, tem tudo a ver. Nossa, agora pra esse cara que fica deitado esperando tudo, ele não é nem sedentário, ele é folgado mesmo no carro, né? O que que tem a ver? O que que tem a ver? Eu, mãe. Menina, você fala pra eu, olha aqui no filho. É? Vamos trabalhar aqui, não vou trabalhar sozinha, não. Eu acho que ia ser comum também pra quem, pra quem é muito maromba. Minha prima namorou um boy insuportável. Não saía da dieta nem dia de festa. Eu não sei se afetava a parte sexual, mas na família ninguém gostava dele mais. Ah, mas aí assim, eu acho que você não tem que se incomodar. O cara conta o que ele quiser, não é? Não é complicado. Ah, meu marido não, a gente é super de boa. E você é equilibrada. É, equilibrada. No final de semana eu como, eu deslizo na dieta, tenho uma festa, um casamento. E algum é que ele já reclamou? Não, nunca reclamou. Mas assim, gente, o que eu penso, tá? O que que a gente vai se tornar com o que o outro come? Né? Ah, que família chata também. A hora que eu tô por aí com eles. Ah, pra que que você vai se importar? Sabe o que que é triste? A não ser que o cara seja assim. Ah, neta, cara. É, a não ser que o cara seja assim. Ah, não, 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 não. Não vamos lá naquela festa lá dos seus pais não, porque vai ter feijoada. E eu não quero. Não, mas se o cara for levar a marmita dele, azar, é o dele que não tá comendo feijoada deliciosa, você tá comendo aquela marmita de frango seco, descendo raso na naguela. O problema é dele. É porque quando, por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que eu sou largada, bebo o que eu quiser, mas se eu colocar na minha cabeça, que é a partir da data tal, até a data tal, eu vou focar, meu amor, ninguém me tira do foco. Eu fico bolada de falar, ah, mas sempre não sei o que, não é comer isso, que saco, eu fico pariu. Mas eu escolhi, sabe? Nesse momento. É problema ver, eu não tô atrapalhando ninguém. Exatamente. Eu fico muito bolada com gente que fica, ah, mas você tem que beber, pra que que você sai se você não vai beber? Cara, eu vou sair com um divertido, eu não quero beber, eu tô focada numa dieta X, sabe? Isso incomoda nas pessoas. É, então, eu acho que todo mundo... De jeito que todo mundo faça o que você faz, é. É, aí se o cara, se o boy fica, ah, não vai lá não, vai lá lá, aí é chato. Agora, se o boy vai com você, faz algum dia dele, janta antes de ir, passa, é. Isso incomoda ninguém, ai, meu ex me falou que não tinha tesão por eu ter engordado muito, ai, ah, emagreci e me deu um pé na bunda dele, ai, gente, caralho que gosta. Gostei, gostei. Não existe isso, né, Carol? Adorei, não. Não, não. Não, não. Você acha que existe uma forma de você conseguir falar pra pessoa que, sabe? Porque eu acho que pode acontecer, você começa a namorar ou casa, acho que você que é casado sabe falar isso melhor que eu, que as coisas mudam e às vezes a pessoa vai engordando. Aham. E aí, às vezes, um tá incomodado, mas que o outro quer falar e como que fala, sabe? Ah, eu acho que é na questão do estímulo, de você mostrar, de você dar o exemplo também, né, ah, mas eu sou magra, Carol, e ele tá gordinho e eu quero, é, e eu não quero mais ficar com ele gordinho. Aí, o que que você faz? Aí, você tem que fazer assim, olha, amor, não vai falar pra ele, você está gordo, eu não quero mais ficar com você, tô perdendo o tesouro e você. Não, não dá pra falar isso. Amor, vamos começar a fazer um exercício? Vamos entrar numa academia? Ah, mas eu não gosto. Ah, mas vamos, vamos, eu não quero ir sozinha. Incentiva de alguma outra forma, né? É verdade. Então, não é você pegar e falar, ó, vem cá, tá gordo, não te curto mais. Não, não é isso. Mas incentiva, dá o exemplo você também, por mais que você esteja já, linda, maravilhosa, mas dá o exemplo, ó, eu quero começar, vamos comigo, quem sabe, né? Pega o gosto. Eu acho legal, eu acho legal e não acho que o tesão vai se perder assim. Você sabia que eu tive um namoradinho que ele era um pouquinho, cara, eu nem achava o que era assim do peso, mas ele se incomodava e ele pensava, por exemplo, se a gente brigasse e eu ficasse meio assim, ele ficava, ah, mas você não me acha interessante, você não me acha atraente, mas era uma coisa dele. Bom, com autoestima total, né? Que loucura. Meu ex, agora o outro lado da moeda, ó, meu ex é extremamente magrão. Ele dizia que quando a gente terminasse ia ficar maromba, já faz três anos e ele continua magricelo, como se interessa? Cuidado. Ai, agora deixa o ex, ele não se quer. É, ele tá feliz e magrelo. Exatamente, já, já. E por que as pessoas têm que ter, sabe? Não, a gente não tem que crer a expectativa no outro, a gente tem que pensar na gente, no primeiro lugar, né? Então, assim, depois que casa, eu acho que daí a gente tem que ter um cuidadinho um pouquinho maior com o marido, com a mulher e tal, né? Mas, assim, é ex, né, gente? Deixa o ex. Deixa o ex seu magricelo, cara. Magricelo, maromba, do jeito que ele quiser. Eu, nossa, eu tive um relacionamento há muitos anos atrás com um agente penitenciário. Ele era muito, muito focado no corpo dele. Um dia fomos no motel e você acredita que, além de curtir ali o momento e tal, ele ficava se admirando no espelho, bicho, internamente, eu vi demais e fiquei puta pra... Depois dele se admirar muito, rolou e tal, e no final, ele ficou conferido de novo o corpinho. Ele, tipo, se amava demais. Mais um lance dessa parada dos marombeiros. Por isso que a gente tem preconceito com alguns marombeiros, Carol. É verdade, é por isso mesmo. Quando tem alguns marombeiros que vão na academia, também ficam se admirando, tal, tal. Na academia, eu acho até aceitável, gente, porque você tá lá, dando enxadinho, você tá ali olhando, conferindo e tal. Agora, gente, num motel, você tem que admirar o corpo de quem tá com você, não o seu, né? O seu, você olha todo dia. Então, assim, é realmente por isso que existia, né? E ainda existe muito preconceito com o marombeiro, né? Mas, assim, não dá pra gente generalizar. São alguns que são assim, né? Algumas pessoas ficam muito doadas. Você vê que esse tipo de situação me brocha. Se o cara virar e falar, nossa, você tá muito gostosa, eu acho que é o máximo. Se ele ficar, nossa, olha como eu sou gostoso, mas sem ser zoando, que é óbvio que às vezes... Ah, é? Às vezes, é zoando, ok. Ah, eu tô gato. Mas o cara ficar se olhando, a gente te extraiu, né? Eu, hein? Mas não generalizem, tá? Não são todos que são assim. É verdade. E, assim, se tiver alguém aqui, que é assim, vendo, né, Lê? Já fica a dica, né? Mulher não gosta, gente. Não, mesmo. Mulher gosta de ser adulada, né? Ai, olha que linda que serve. Olha que linda que linda que você é. Olha lá, né? Tô aqui, olha pra mim, né? Não vai ficar olhando pra você. Nossa. Aqueles caras que andam na rua, eles se convencionam no carro, você vê? Tem, tem. Mas aí o cara tá sozinho. Tem ainda, né? Ai, que bom. Agora, o cara tá num hotel com a menina. Um hotel roxa. O espelho não é pra você ficar se apreciando, é pra vocês se apreciarem juntos. Olha que delícia. Muito bom. Agora, esse aqui foi tipo assim, o Master Cluster. Todo mundo colocou isso. Depois eu coloquei uma enquete, todo mundo respondeu que sim. Sempre que fico por cima, canso muito. E o namorado mandava eu fazer agachamento. Resolve ou não resolve? Resolve, gente. Resolve. Ó, se você cansa, ó, esse aqui é sucesso, gente. Se você cansa, trata de fazer uns agachamentinhos aí pra sucesso. Você ensina no seu bar, no seu canal. Me ensina no total, gente. Eu tinha até falado pra gente passar uma série aqui pra vocês e tal, só que é um lugar que meio unido. Como que eu vou fazer uma série se eu, né? Gente, mas eu vou passar assim mais ou menos. Eu vou falar pra vocês uma coisinha. Existe um protocolo de treino chamado Tabata. Não sei se vocês conhecem. Tabata é um protocolo de treino de quatro minutos. Quatro minutinhos. Dentro de quatro minutos você vai fazer oito séries. Ah, Carol, complicou a minha vida. Não. Bota o cronômetro aí, quatro minutos. Você vai deixar seu celular rodando aí. Ah, tem timer de Tabata no YouTube? Tem timer de Tabata? Em qualquer lugar? Digita Tabata Timer. Você vai achar um monte. Vai ser assim. São quatro minutos de treino. Dentro desses quatro minutos, vinte segundos você faz agachamento. Dez segundos você pausa. Vinte segundos você faz. Dez segundos você pausa. Pra totalizar quatro minutos, você vai fazer oito séries. É assim, cansativo, né? Mas na medida não é nada demais. E vai te dar resistência, gente. Porque, por favor, né? Tem dó. E o agachamento, ó. Vamos ver se não vai me cortar ali se eu ficar em pé? Ó, você tem que fazer a técnica perfeitinha. Ó, arrebita o bumbum pra trás. Não deixa o joelho vir pra frente. Isso aqui não pode. É assim, ó. Bumbum pra trás. Agachei. Voltei. Agachei. Voltei. Se tiver medo de cair, ó. Agora me tá bom, dá pra ler agora. Fica aqui na beiradinha do sofá. Você bate o bumbum no sofá e volta. Olha, gente! Bate o bumbum no sofá e volta. Facílimo. E aí, nessa bata, você pode fazer uma série, né? Aí, a hora... Ai, tá fácil pra mim já. Quando ficar fácil, na hora dos 10 segundos de descanso, que você ia fazer aqui, né? Descansou. A hora que fosse pra você descansar, ao invés de você descansar aqui, você descansa aqui, ó. Fazendo isometria, que é paradinha assim, ó. Aí, 10 segundos. Treino tudo. Treino tudo. De novo. Tá, 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 tá. 20 segundos. Tem que fazer isso toda vez em dia. Ah, pode ser dia sim, dia não. E vai ajudar. Já vai te dar uma resistência maravilhosa. Porque a gente falou dos boys que não tem resistência ou que tem excesso, mas a mulher também, se ela não tiver esses negocinhos aí, quando tiver ela na posição difícil... É. Não é venha nós o nosso reino também, não, né? Exatamente. Adorei, Carol. Ai, que bom. Atei. Muito obrigada. Maravilhoso, gente. Muito bom mesmo, espero que vocês tenham gostado da presença da Carol aqui comigo. E vai ter vídeo nosso lá no canal dela também, Carol. Arrasou. Valeu, Leandro. Arrasou. Coloca aqui nos comentários, tá, gente? Se vocês começarem a fazer com a bata de agachamento. Eu já vou fazer ali pra você ver se tá certa. Pronto.